Você tá bom, filho? Eu tô bom de mais da conta. Menino, me conta que história é essa de hamburgada do bem? Eu achei um negócio fabuloso isso aqui. Me conta, como é que é isso? Muito prazer, primeiramente, viu, Padre Pedro? Prazer estar aqui. Então, eu sou o Ezio, né? Sou diretor de comunicação aqui da hamburgada e é muito bom que o senhor abre espaço aí pra gente falar um pouquinho de coisas boas, né? Que inspire todo mundo, que a gente consiga espalhar ao máximo isso por aí, cada um com as suas ações. Então, hamburgada do bem nada mais é do que um projeto social, tá? Uma ONG que a gente leva aí muito amor, esperança, educação, atendimento odontológico, enfim. É um dia muito feliz que a gente faz aí em comunidades carentes, né? Que surgiu aí já lá em 2015 e a gente já passou aí de mais de 100 edições, e atendemos mais de 100 mil crianças. E, enfim, é uma parte muito importante da minha vida, é uma parte muito importante da vida de muita gente. E, no fim, o hambúrguer acaba sendo só um símbolo, viu, Padre? O hambúrguer a gente faz lá na hora, tem comidas deliciosas que a gente leva, mas o que vale mesmo ali é o amor, é o carinho, é aquela esperança que a gente leva pras crianças e também pros voluntários que participam junto com a gente, né? Então, pera lá, me conta direito essa história. Então, é assim, vocês pegam um dia, vão lá numa comunidade fazer uma hamburgada, é isso? E o que que acontece nesse dia todo? Perfeitamente. Então, a gente antes da pandemia tava fazendo uma vez por semana, já em vários lugares aí do Brasil e da América, do mundo já fomos também, né? Agora que com a pandemia a gente teve que parar e agora estamos retomando aos pouquinhos, mas é exatamente isso. Então, a gente pega, vai até um lugar, uma creche, uma escola, enfim, um lugar que esteja precisando ali de carinho, de amor e a gente faz ali geralmente um sábado ou um domingo em que a gente leva brincadeiras divertidas, brincadeiras educativas, leva atendimento odontológico, leva, enfim, o cantinho dos sonhos onde a criança pode escrever ali um desejo que ela tem e também tem o nosso time da cozinha que faz os hambúrgueres, que faz batata frita, que faz milkshake. Então, é um dia que a gente junta diversão, educação, comidas deliciosas e, claro, muito amor, né? Então, agora a gente tá voltando aos pouquinhos. Gente, mas que coisa maravilhosa. E onde que vocês arrumam isso tudo, gente? Onde que vocês arrumam hambúrguer, onde vocês arrumam batata frita, como é que é isso? Eu aqui já tô pensando, né? Um dia, como vai ser participar disso? É, você sabe que no começo foi um desafio, né? Porque a gente começou ali com edições pequenas, às vezes pra setenta, cem crianças. E o senhor acha pouco, sim? Pro nosso referencial, viu, padre? O que virou depois foi pouco. Pro senhor ter noção, a gente não fez no Natal, no fim de dois mil e dezenove, né? Pré-pandemia, que a gente levou aí essa hamburgada pra doze mil crianças lá na Arena Coríntia. Crê em Deus, pai, menino do céu. Jesus, mas onde que vocês arrumam tanto hambúrguer? Pois é, e chegando agora na sua pergunta, a gente aí, com esse tempo que a gente teve, com reconhecimento, a gente conseguiu muitos parceiros. Então, a gente tem, por exemplo, o Supermercado Osnagumo, que ajuda a gente. A Maquem, por exemplo, dá a batata frita do evento. Claro que a gente também recebe doações, né? Enfim, os amigos da hamburgada, que eu posso explicar um pouquinho já já. Mas a gente tem empresas parceiras que ajudam muito a gente. A gente tem as doações e quando o voluntário se inscreve pra hamburgada, ele tem uma doação que ele faz ali, que é a inscrição dele. E isso permite que o evento, que a ONG seja sustentável, que a gente continue conseguindo, enfim, levar esse amor por aí. Então, é uma reunião de ajuda aí de todos os lados, que permite que a gente consiga os suprimentos. A gente já tem brinquedos nossos, que já são nossos, a gente não precisa mais alugar. Então, isso também traz sustentabilidade pro evento. Então, é quem todo mundo que quer ajudar faz isso acontecer, né? Desde as empresas, os patrocinadores, como os voluntários. E assim vai, né, pai? Quando a gente quer ajudar, aparece muita gente, graças a Deus, viu? Meu Deus, eu tô aqui pensando em 12 mil hambúrgueres. Foram mais que 12 mil. Meu pai do céu, é isso aqui? Jesus, misericórdia. Menino, haja chapa no mundo pra fazer tanto hambúrguer. Mas deve ser um cheiro delicioso, maravilhoso. Deve ser um negócio de outro mundo, gente. E se acontece aonde? Eu não olhei aqui ainda. E se acontece aonde? São Paulo? Onde que é? Em vários lugares. Então, o projeto em si surgiu em Guarulhos, tá? Então, o Eric, o Tassio e o Tico aí, que fundaram o projeto, tinham aí a vontade de transformar o hobby deles de fazer hambúrgueres em algo que ajudasse o próximo, né? E aí, tudo começou ali em Guarulhos, como eu falei, lá em 2015. E a gente começou ali, pô, vamos fazer um em São Paulo? Vamos fazer uma edição em Ribeirão Preto? Vamos fazer em Barueri? E olha, pro senhor ter noção, a gente já faz até caravana Mercosul, que a gente passa por Argentina, Uruguai. Misericórdia, menino. Recentemente, fizemos uma caravana Nordeste, que a gente passou aí pelo sertão de Bahia, da Lagoas, Japão, até pra África. Então, começou pequenininho aqui por perto e agora acontece sempre por aí, até cruzando continentes, viu? Então, gente, por favor, se você quer participar de uma festa disso, porque isso é uma festa, é uma festa maravilhosa. E isso restaura coração, isso restaura estômago, isso restaura o espírito, a alma, o corpo, a vizinhança, tudo, né? Então, se você quiser participar, como que participa disso? Me conte. Boa, Paró, ótima pergunta, né? Eu acho que assim, se você quer ajudar, gente, primeiramente, no dia a dia, você pode fazer já muita coisa ali, ajudando alguém que você vê na rua, enfim, tratando bem as pessoas em volta de você, isso acho que vale pra todo mundo, né, Padre? Mas se você quer ajudar a Hamburgada do Bem, a gente tem aqui os contatos embaixo, então fale com o arroba hamburgadadobem.com.br, se você quer falar com a gente. O nosso site, que tá ali, www.hamburgadobem.com.br, tem a aba de inscrições, onde você pode se inscrever pra alguns dos nossos eventos, tá? Além da Hamburgada do Bem, que atende crianças carentes, a gente também tem a Hamburgada na rua, que atende pessoas em situação de rua, então também é um evento lindo, assim, é igualmente emocionante, só que de uma forma diferente e, principalmente, Padre, você pode se tornar um amigo da Hamburgada, né? O que é o amigo da Hamburgada? E você também consegue encontrar esse link dentro do nosso site. É você fazer uma doação ali recorrente pra gente, né? Então você se torna ali um doador recorrente no valor que couber no seu bolso e todo mês esse valor vem pra nossa, né, pra gente conseguir pagar o nosso QG, conseguir fazer as nossas edições, etc. Então se você quer participar da nossa edição, venha, será muito bem-vindo. Se você quiser ser um amigo da Hamburgada, vai ser também super bem-vindo, né? Então se você tem uma empresa, conhece alguém, quiser patrocinar, quiser fazer uma doação, também manda um e-mail pra gente aí no file com a rua hamburgada do bem, ou manda um direct lá no Instagram mesmo, a rua hamburgada do bem. Qualquer contato a gente vai te responder e vamos ficar muito felizes com a sua ajuda. Pois, eu tenho que acabar essa entrevista, Fico, eu já tenho que ir pro intervalo, porque senão eu ficava aqui o resto da noite, viu? Eu gostei demais da conta disso, parabéns, meu querido, mas parabéns mesmo. Você não sabe quanto me alegra ver um jovem como você envolvido nisso. Parabéns mesmo, viu? Me deu até fome agora, viu? Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado mesmo por oferecer esse espaço aqui pra gente. Que coisa boa. Gente, tá vendo? Só não faz o bem, só não restaura o coração quem não quer. Porque, veja, hambúrguer, uma hamburgada do bem, 12 mil pessoas. Eu fico sempre pensando na minha cozinha lá, eu fazendo meu hamburguerzinho lá, 12 mil hambúrguer, é hambúrguer pra chuchu. Me deu até fome agora, diretor.